Galera, antes de começar esse vídeo aí, eu quero dar uma dica pra você, cara, porque a Amazon está com as melhores promoções nos seus dispositivos, no Fire TV Stick Light, pra você deixar sua TV inteligente, assistir um Netflix, Disney Plus, Prime Video, dentre outras coisas que dá pra fazer, e também os dispositivos de entretenimento da nossa queridíssima Alexa, que eu não posso falar muito alto, senão ela vai escutar e vai atrapalhar nosso vídeo aqui. Mas é muito importante você dar uma olhada, porque são as melhores promoções do ano, principalmente desse dispositivozinho aqui, que ele é lançamento e essa é a melhor oferta que já apareceu dele, pra quem não sabe, ele é 50% mais rápido que a versão anterior e custa o mesmo preço. Na verdade, ele está sendo até mais barato, então corre e aproveita que vale muito a pena. Galera, finalmente eu estou empolgado de novo com o lançamento da Poco, que é a subsidiária da Xiaomi, pra quem não lembra, e da última vez que eu fiquei tão empolgado assim, foi com o Pocophone F1, um smartphone barato, focado em muito desempenho, e na época custava pouco mais de mil reais, pouco, pouco, e aí meu amigo, o que vem agora é o Poco M3. Cara, ele é um smartphone que foi lançado, eu estou sem entender, mano, e foi lançado por 130 dólares. Dizem eles que é por conta das promoções da Black Friday, se tiver algum local pra comprar, eu vou deixar aí na descrição. Mas sabe o que é o mais louco disso tudo? Ele é um smartphone com tela Full HD, som estéreo, Snapdragon 662, 6.000 mAh de bateria, carregamento de 18 watts, câmera de 48 megapixels, tudo isso, cara, se você converte 130 dólares pra real, é absurdo, tá muito, muito barato. Nem que ele chegue aqui no Brasil custando o dobro do preço que é lá fora, ainda assim vai ser muito barato pra comprar, Então, com certeza, esse é o mesmo smartphone que merece a nossa atenção, e bora agora, nesse vídeo, comentar todos os detalhes sobre ele, e como vai ser o impacto desse celular aqui no mercado, meu amigo. O impacto vai ser grande, todo mundo vai querer comprar, e o que era pouco vai ser muito. Pera, é muito mesmo, porque você paga pouco e vai ter muito. Então deixa o like e bora falar sobre o Poco M3. Simbora! E aí, galera, prazer, eu sou o Jesse, já fazia tempo, meu amigo, pouco, ainda bem que você voltou, agora com tudo. Eu botei fé no Poco X3, e agora no Poco M3, é o 3, galera, o 3 tá dando sorte demais, e, aparentemente, esse celular vai bombar tanto, meu amigo, que eu nem sei por onde começar isso aqui, ó. Antes de mais nada, eu quero pedir o seu like nesse vídeo, a sua contribuição para ajudar a gente, e se inscreve aí no canal, caso você seja novo, e acompanhe as nossas ofertas, tá? Porque essa semana, provavelmente, vai ter diversas promoções de smartphones. Teremos o Cyber Monday, né, que é a segunda-feira cibernética, na qual vários eletrônicos entram em promoção. Então acompanhe nossos grupos de ofertas no WhatsApp, Telegram, e no Instagram também, gesso.indica, e aproveita, ativa o sininho aí, porque se aparecer muita promoção, eu vou entrar ao vivo aí, junto com vocês, e a gente vai pagar barato junto, beleza, galera? Tudo tá na descrição aí, só clicar que você vai redirecionar do grupo do WhatsApp, Telegram, Instagram, tudo vai tá na descrição aí, beleza? E lembrando aí, como eu falei no início, aproveita as ofertas da Amazon lá, pois o Echo Dot de terceira, quarta geração, Echo Show, Fire TV Chic Light, o Kindle, diversas promoções vão encerrar hoje, no último dia de novembro. Então aproveita, cara, porque depois isso aqui, não vai aparecer tão cedo, talvez lá pela metade do ano que vem, ou nem vai aparecer, porque de fato isso aqui é só oferta de Prime Day e Black Friday. Então aproveita, eu vou deixar tudo na descrição aí, é o último dia pra você aproveitar. Pois bem, galera, o Poco M3 foi lançado por incríveis, 130 dólares. Mas aí, com esse preço, Gesso, o que eu vou ter? Eu vou ter diversas coisas capadas, né? Não, olha só que beleza, a tela dele é Full HD, tem a tecnologia do LCD IPS, e não tem nenhuma taxa de atualização, de 90 Hz, 120, não. Ele é um smartphone comunzinho, mas, meu amigo, por esse preço, tudo fica diferente, tudo fica bonito. A sua traseira é totalmente diferente, e a Poco, de fato, realmente decidiu trazer um emblema bem grandão atrás pra dizer, ó, esse aqui é da Poco, foi eu que fiz e tá barato mesmo. O seu design da parte da frente lembra bastante o Redmi Note 8, mas o mais legal disso tudo é que ele não deixou de ter entrada pra fone de ouvido, e também ele possui som estéreo, o som sai aqui embaixo e o som sai aqui em cima. Mano, muito top. Ele foi lançado com versão de 4 GB e 64 GB de armazenamento interno. Eu não me recordo se foi lançada uma versão com 6 GB de RAM, mas se tivesse sido lançada, eu vou deixar na tela aí pra vocês, tá? Que eu não tenho certeza. E o que vai deixar esse smartphone mais louco, que todo mundo vai ficar impressionado por conta do preço, é a bateria. Mano, são 6.000 mAh de bateria, e ele carrega mais rápido do que o M31 que foi lançado aqui no Brasil, e ele custa bem mais caro, né? Ele tem carregamento de 18 watts, e na embalagem vem um de 22 watts, que a Xiaomi tem esse costume de mandar o mais potente, né? E o seu processador, só pra relembrar, é o Snapdragon 662. É o mesmo processador que tem em um Moto G9 Play. Só que assim, pra você entender, esse processador tem tudo que um 665, o mesmo presente que um Redmi Note 8 tem, tá? A única diferença, cara, é que agora a gente tem um modem de internet inferior. Então, se você liga muito pra ele, você vai perceber aí quando você usar o Poco M3, mas a gente quando pega ele, vai ver e vai dizer aí pra você, meu amigo. Porque esse preço aí, tudo tá compensando até agora. Processador, tela, bateria, nem se fala. E agora a câmera. Ele tem 48 megapixels na parte traseira, 8 megapixels na parte frontal, e vai ter só mais dois sensores na parte traseira. Infelizmente, parece que ele não tem sensor Wide Angle. Um sensor que dá um campo de visão mais aberto. Ele não tem, só tem sensor macro e profundidade de campo. Isso aí que me desanimou um pouco. Se você leva em consideração, é, pode ser um ponto negativo, né? Por ele não ter um sensor Wide Angle, que eu adoro, cara. Infelizmente, foi um dos pontos que há pouco vacilou um pouquinho. Que há pouco vacilou um pouco. Você gostou? Enfim, galera. E esse é um smartphone que eu estou com essas expectativas a mil por conta do preço. E ele é concorrente direto de um Moto G9 Play, de um Galaxy M21s, diversos smartphones da própria Samsung lançados aqui no Brasil. E o que vai levar vantagem aí, cara, é justamente o preço, a bateria, a tela, porque a maioria desses aparelhos na mesma faixa de preço não tem tela Full HD. É tudo HD. Chega até a desanimar ver um smartphone com tela HD custando mais de mil contos, mas esse aqui, provavelmente, se ele vir para o Brasil, ele vai custar os seus pouco mais de mil reais. Até, meu amigo, se você coloca o dobro do preço que ele foi lançado na fora, provavelmente pode valer a pena, mano. R$ 1.400 contos, né? No caso, ele foi lançado aqui, ó. Se a gente faz a conversão hoje do dólar de R$ 129, no caso que ele foi lançado, dá R$ 693 contos. Só o preço dele, né? Aí, se você multiplica por dois, olha aí, meu amigo, olha o preço que vai sair ele. Rapaz, eu acho que por esse preço aqui, você não vai encontrar nada no Brasil, não, viu? Com essas configurações aqui. Talvez você encontre um Moto G8 Power, mas não vai ter a mesma bateria que ele. Ah, mas vai encontrar, sei lá, um Redmi Note 8, mas não vai ter a mesma bateria. E provavelmente não vai ter as câmeras. E a gente vai fazer as devidas comparações aqui no canal. E como vocês sabem, quando um smartphone da Xiaomi é lançado lá fora, ele costuma vir 30% mais caro aqui para o Brasil. Mano, então, por R$ 693, que eu arredondei, vezes mais 30%, cara, o smartphone vai sair por menos de R$ 1.000 contos. Já pensou se esse celular chega no Brasil por menos de R$ 1.000 contos? Cara, seria inacreditável e a gente ia adorar, mano. Porque, de fato, iríamos aproveitar bastante, iríamos mostrar para vocês as melhores opções. Sei lá, vai que ele não tem a câmera boa? A gente vai dizer quando ele chegar por aqui, beleza? Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e fica acompanhando nossas novidades que a gente está trazendo uma chubatada de coisa diferente aí para vocês, beleza? Deixa um like. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Fui. É nóis. O celular... Ah, você tem que fazer gíria que esse negócio vai desligar. Desliguei o LED. Ah, o LED é bonito. Desliguei também. Ah, mas sem LED fica feio. Desliguei. É, agora nada mais faz sentido nessa firma. Tchau.